Qual jogador seria capaz de colocar medo em Felipe Melo? Felipe Melo costuma causar medo em seus adversários por suas entradas duras e por não aliviar para ninguém. A história do jogador que colocou medo em Felipe surgiu em 2009, quando o Brasil foi enfrentar a Argentina em Rosário pelas eliminatórias. Por ser um grande fã do futebol argentino e por naquele momento jogar de volante, Felipe Melo tinha ao meio campo Juan Sebastián Verón como seu grande ídolo. Agindo na maior inocência antes do jogo, Felipe chegou próximo de Verón e disse que tinha o argentino como ídolo. Verón falou que ídolo era a p*** que p*** e que Felipe Melo era um brasileiro p***. A fala deixou Felipe assustado, já que ele não esperava receber essa resposta de um jogador que admirava tanto. Isso despertou a raiva do Pitbull, que aproveitou para entrar dura em Verón naquela partida como vingança.